Esse aqui é para o pessoal vir aqui, é um barro grande aqui, deve ter quantos mil casos aí? A maior população de Maracajú, esse pessoal vai entrar aqui nesse barro? É aqui, lá embaixo, encurtou quanto o caminho? Ah, encurtou? Ah, muito, ele ia lá embaixo, uns dois mil metros, dois quilômetros.